oi porque você me observa eu fico confuso quando as pessoas me observam eu não sei o que elas estão planejando ao me observar eu não sei eu fico confuso eu não sei o que a pessoa está organizando está querendo fazer isso me deixa confuso talvez porque eu não queria que ela faça exatamente o que eu não quero mas ela pensa que todo mundo vai fazer o que ela quer mas não é assim ela devia pensar de outra maneira é por isso que eu vim fazer esse vídeo alguém tinha que falar sobre esse assunto é ninguém falou ninguém ninguém comentou então eu 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 me prontifiquei nenhum vloger quis falar e justamente eu que já fiz pormão chanchada eu posso falar sobre isso é eu fiz pormão chanchada aos 17 anos é eu posso falar o nome da pessoa não vai ser antiético até porque a pessoa escreveu lá o nome do vídeo né eu fiz uma pormão chanchada chamada doan provoca mauricinho aí nesse tempo eu fiquei procurando esse vídeo aí só sei que eu assisti muito pornô mesmo entendeu só para procurar esse vídeo mas depois de um tempo resolvi parar com esse negócio de pornô aí depois eu deixei de assistir pornô de fez muitos vloggers que sentem o mesmo que eu não tem coragem de falar sobre a vida sexual e eu quero dizer que que dá para separar as coisas é os internautas são chatos mesmo entendeu eles não sabem é valorizar um uma transmissão de conhecimento é eles eles pensam maldade eles pensam exatamente que a gente vai fazer o que eles querem e não é assim a gente eu não sou obrigado a gente não é obrigado o que existe na porta pornografia não existe na vida real entendeu então as pessoas deviam parar com essa loucura de 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 tudo que verem no pornô acharem que vai acontecer de verdade que vai acontecer exatamente daquele jeito gente pornô é uma mentira eu deixei de assistir pornô é isso que eu quero desabafar é eu me desintoxiquei disso sabe avaliando a nudez das pessoas eu 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 sei avaliar a nudez de uma pessoa morena de uma pessoa branca de uma pessoa ruiva mas não necessariamente eu preciso nós não necessariamente nós precisamos ver pornô para para saber como é as pessoas de verdade basta pessoa ficar de sunga e observar a pessoa isso já já é tudo para pessoa conseguir imaginar agora você que não usa sunga me poupe você é feio para com isso ninguém vai querer saber se você é sexy porque elas estão se iludindo como é que que você usa bermuda na praia na piscina aí a pessoa vai querer ver que você é nu é realmente como como ela pensava não não é verdade ela ela vai ter certeza que o seu é do tamanho do ervi